Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão A noite chega e ela só quer dançar A festa acaba e ela quer relaxar Aí liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente certo Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Com as carinhas de safada me excita que tesão Me deixa maluco e sabe muito bem me provocar Quando quer carinho me procura pra gente se amar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Eu gosto quando dança pra me provocar Aí liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente certo Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Com as carinhas de safada me excita que tesão Me deixa maluco e sabe muito bem me provocar Quando quer carinho me procura pra gente se amar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando quica, quica, quica Ah, vem mexer, vem dançar Porque eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Porque eu gosto quando quica, quica, quica A noite chega, ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão A noite chega, ela só quer dançar A noite chega, ela só quer dançar A noite chega, ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão A noite chega, ela só quer dançar A noite chega, ela só quer dançar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá